Então, pra gente começar, eu queria que você me contasse um pouco como que tá sendo participar da novela. Vocês parecem, assim, o elenco, né? Super, super, super unido. É muito gostoso acompanhar, tipo, nas redes sociais. Me conta um pouco de como tá sendo mesmo. Cara, tá sendo uma experiência muito única, assim. Tem que ser muito mágico, porque é uma coisa que eu sempre pedi pra Deus. Eu tô tendo essa oportunidade agora, eu tô tendo essa bênção. Então, é uma experiência de aprendizado. Eu tô com pessoas magníficas do meu lado, pessoas gigantescas. Então, eu tô aprendendo a cada dia. Então, tá sendo realmente um aprendizado. E sim, cara, a gente é muito unido, a gente se une a cada dia a mais. Toda vez que a gente se encontra, é uma troca nova de experiência. E a gente gosta de passar isso pra galera que acompanha a gente, pro nosso público. Porque eles têm um carinho gigantesco pela gente. E a Recíproco, a gente também tem um carinho gigante por eles. E toda vez que a gente se encontra, a gente tenta fazer algum conteúdo diferente. Porque a galera gosta mesmo. Então, pra gente, isso é uma forma de carinho muito linda, assim, muito genuína. Mas tá sendo incrível, Rita, pra mim. E eu tô amando, tô amando fazer essa novela. Ficar marcado pra sempre, por essa forma. Porque, assim, a primeira novela, minha primeira novela inteira, né? Meu primeiro contrato inteiro. Então, essa experiência tá sendo muito única pra mim. Tô amando. Nossa, e é muito legal. Porque você tá falando do seu lado, mas nós, como público, também tá sendo muito, muito, muito bom acompanhar tudo. Porque a novela, ela é muito leve. É gostosa de assistir mesmo. É muito legal, nossa. E até eu fiquei pensando, né? Que você comentou dos conteúdos que vocês sempre pensam em fazer, o elenco. E isso faz total diferença pro público, porque a gente se sente até mais próximo. E aí eu queria que você me contasse também sobre a sua relação com o Samuel. Porque você tá vivendo ele em outra fase, né? Cara, minha relação com o Samuel, eu sempre falo, é a melhor possível, assim. Ele, desde o início, ele foi muito receptivo comigo. E a gente tem uma troca muito genuína, assim. Muito lindo que a gente, a amizade que a gente construiu desde as preparações até aqui. Ele é uma pessoa com uma alma muito jovem. Muito jovem. Então, acho que é por isso que a gente se dá tão bem, assim, também. Por exemplo, ele é um dos únicos do elenco adulto que gosta dessa coisa de fazer dancinha com a gente. Ele entra na onda mesmo, ele se joga mesmo. Então, acho que por isso que o santo bate, sabe? Mas, assim, nas preparações e na equalização vocal ali pra poder descobrir o personagem, né? Descobriu bem, a gente ficou muito junto. Então, a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor, de trocar experiências, de trocar histórias, né? De conhecer mesmo a fundo um ou outro. Então, isso tornou a gente bem próximo. E é isso, cara. Ele é uma pessoa linda por fora e por dentro. Então, nossa convivência é a melhor possível. E era até uma coisa que eu queria saber, né? Que você falou da preparação. Porque eu acho que a preparação de cada personagem da vida, assim, é muito única. Mas a preparação de um personagem que vai ter duas fases deve ser ainda bem diferente, né? Sim. Na verdade, a gente teve que achar uma coisa em comum, que foi a nossa voz. Porque, por exemplo, a gente fez a preparação, né? Pra achar o quê do personagem. E a equalização vocal pra poder achar a mesma entonação de voz ali. O mesmo sotaque. Porque, por exemplo, eu sou muito carioca e o Samuel é nordestino. Então, a gente teve que achar essa compatibilidade, assim, né? Então, as preparações foram bem válidas nesse sentido. Bem assertivas, né? Mas eu sinto que o personagem, ele é muito próximo da gente, assim. O Samuel é uma pessoa muito doce. Eu sou uma pessoa muito doce. Eu sou muito fácil de lidar. Eu sou suave, sou leve também. O Ben é uma pessoa muito leve. Uma das únicas coisas que eu tive que perder foi meu jeito muito malandrão, assim, carioca. Muito solto, né? Moleque de ser o Ben já é uma figura mais centrada. Mas ele tem mais postura porque ele se torna um advogado, né? Então, desde a fase da juventude até a sua fase mais madura, né? Quando ele chega, quando ele se torna um adulto, ele é uma pessoa mais centrada, né? Ele é mais sério, o corpo dele é mais firme. Mesmo que na adolescência ele seja aquele cara boêmio que vai pro bale funk, contra sol, com os amigos, ele ainda tem aquela postura. Então, isso foi uma das coisas que eu tive que perder, assim, juntamente com o meu sotaque carioca, né? Da pista. Tive que dar uma ajustada, assim. Mas, num todo, eu acho que a gente conseguiu achar um lugar bem legal. Por mais que sejam duas fases diferentes, a gente conseguiu achar ali uma similaridade, assim. E eu acho que o público tá curtindo. Tá curtindo muito. E você falou do sotaque. Eu sempre tive muita curiosidade em relação a isso. Como é que é? Porque, por exemplo, a gente tem muito vício de linguagem. O sotaque de cada lugar é muito específico, muito diferente. E viver um personagem e ter que adequar isso e mudar, deve ser um processo meio difícil, né? Como que foi pra você? Tipo, principalmente, acho que essa parte que você comentou, por exemplo, de mudar um pouco a sua postura e de perder o sotaque. Você sente que, tipo, na vida, você, depois disso, com as suas coisas pessoais, você também acabou trazendo características do bem? Não sei se deu pra entender. Sim, sim. É porque, assim, o bem, ele é muito próximo do Isaac. Então, eu tenho falado bastante isso nas entrevistas, assim, porque eu me sinto muito confortável em fazer o bem. Ele não é muito distante de mim. Não tá sendo desafiador. Pelo contrário, tá sendo muito gostoso e muito confortável. É um lugar muito bacana. Inclusive, eu quero ter oportunidade de pegar um personagem que me desafia, assim, e eu bato a cabeça pra fazer, sabe? Porque, até então, eu tô numa, não diria, uma zona de conforto, mas é um lugar confortável, assim. É um lugar mais seguro, né? Querendo ou não. É um lugar mais seguro, assim. Uma das cenas que passou esses dias foi uma das cenas que eu realmente tive que sair da minha zona de conforto, que foi as cenas de racismo que passaram ontem e passaram esses dias. Então, eu mostrei um lado mais maduro do bem, um lado mais maduro da minha atuação também. Mas, assim, eu acho que, num todo, o sotaque não foi uma coisa também um bicho de sete cabeças de perder. Eu, por exemplo, eu peguei o Zergio do Samuel, ele tem uma coisa muito forte de falar R, ele arrasta bastante o R. Então, eu tentei pegar um pouquinho dessa coisa. Ele tentou pegar um pouco mais do meu sotaque carioca, assim, mais solto. Ele é muito nordestino também, mas isso nem disse na novela, porque agora a gente tá meio que na moda automática. Mas, sempre quando a gente se encontra, por exemplo, eu tento dar uma enxugadinha, assim. Mas, no início, era uma coisa bem centradona. Uma hora já tá mais leve, a gente pegou a mãe, então acho que meio que flui. Mas, não foi um bicho de sete cabeças e eu trago um pouco também disso pra vida. Porque eu sinto que, às vezes, atrapalha em algum trabalho, porque eu sempre tô com meus amigos e, pô, quando eu encontro, é assim mesmo. Então, é a gíria, sabe? Aquela parada soltona, mas eu sempre tento dar uma contidinha, assim. Ainda mais que eu ainda tô trabalhando, eu sempre tento dar uma contidinha, assim. Mas, depois que acabar o trabalho, aí... Aí, tá livre de novo pra falar. Aí, tá livre, tá liberado. Pensando assim nos seus personagens, né? Eu pensei da gente fazer, tipo, uma tag com alguns dos seus personagens, porque Vai Na Fé não foi o seu primeiro trabalho na televisão. Aí, tudo bem se a gente fizer? Aí, a primeira é, qual foi a cena mais difícil que você já interpretou foi com qual personagem? A cena mais difícil que eu interpretei foi na participação que eu fiz no Sobre Pressão, que é o episódio 8 da quarta temporada de Sobre Pressão, que é um menino que ele sofre... Ele faz um trote, né? Ele sofre um trote daqueles de faculdade, que ele é todo pintado. Só que ele é tudo pintado de branco. E ele tem alergia à tinta que pintam ele. E isso é um episódio bem legal, porque na cena falam que ele não vai precisar mais passar pela cota, porque ele vira o branco, ele tá tudo pintado de branco. E ele tem um ataque de falta de ar por conta dessa tinta. Foi um episódio bem difícil de fazer, porque eu nunca tive ataque epilético por conta de falta de ar. Então foi um trabalho de pesquisa, assim, pra saber como é que é, como é que é essa situação. E foi um episódio de drama, assim, um drama bem pesado. E até então eu nunca tinha feito uma participação, assim, um personagem tão intenso, assim. E foi difícil também por conta... Não foi difícil por conta disso, mas foi... Eu me senti muito nervoso, porque eu tava do lado de pessoas muito fodas, assim, cara. O Tom Graça, a Drica Moraes, a Marjorie Chiano, enfim. Entre outros grandes atores, o Davi Júnior. Mas mesmo assim eu me senti muito acolhido, mas ainda assim fiquei nervoso. Então foi, eu acho que, o personagem, assim, a participação mais difícil que eu fiz até agora. Essa série, ela é muito boa, né? E a gente, como público mesmo, a gente sente e vê que tudo é muito... Tipo, os atores, eles são muito grandes, eles são muito bons. Eles arrasam demais nessa série. E eu fiquei imaginando até, quando eu pensei na cena mais difícil, eu pensei nessa sua de sob pressão mesmo. Porque eu acho que é um tema que já é diferente, tipo, por exemplo, do Bem, que é um tema muito mais pesado, digamos assim. E numa série também que tava sendo muito olhada, né? Então, acho que o nervosismo já tá grande. A série, pô, a série, a série ganhou um Emmy, então, pô, é uma série, uma série renomada. E trata a realidade, né? Do sistema hospitalar brasileiro, enfim. Muito boa, foi um gosto muito de fazer. E a sua cena preferida da vida foi como qual personagem? Minha cena preferida da vida! Toda a minha vida! Aham! Cara, eu acho que não tem, mas se tem, eu não tô lembrado qual é. Mas, por exemplo, uma cena que eu gostei muito de fazer foi a cena de ontem, do episódio do racismo. Foi bem intenso, assim. E eu gostei muito de fazer. Porque o Bem é um personagem, como a gente tava conversando aqui, um personagem muito doce. E ver esse lado dele um pouco mais sério, mais frágil, foi uma coisa bem interessante, assim, pra mim. Então, acho que por agora, essa foi uma cena bem maneira de fazer. Uma das cenas que eu mais gostei de fazer. Uma que você sente que você estudou muito, 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 e mesmo assim, tipo, na hora, não tava se sentindo muito seguro. Você acha que também foi sob pressão? Foi sob pressão, sem dúvidas. E a cena que você acha que mais fez sucesso com o público? Provavelmente, acho que foi alguma do Bem, mas que você sente que teve muita repercussão, ou que o público respondeu muito bem. Eu sinto, assim, que o público ama você com a Gê Soares. Tipo, a química de uma coisa é bizarra, e eu sempre vejo muito comentário sobre isso nas redes sociais. Então, não sei se pode ser alguma eleita ali como preferida do público. Sim, eu acho que, pô, as cenas do baile, a galera pira quando a gente tá no baile. Principalmente naquele início, né, que o Bem conhece a Sol, as cenas que eles tão dançando juntos, as cenas que ela chama ele pra ir no palco, e ela beija ele. Sim. Que ali foi a mão na primeira vista. Então, acho que são cenas bem marcantes, assim. Acho que são cenas que o público gosta bastante. Tanto é que, pô, a gente vê vários edits, cara, da galera no TikTok, no Instagram, com essas cenas. Da gente se beijando no baile, da gente dançando, da gente se conhecendo. Eu acho que essas cenas do baile são cenas que o público se amarga. Eu gosto bastante. Você comentou, por exemplo, de ter sido amor à primeira vista. Você acha que, tipo, a gente tava conversando, né, de você ter características parecidas com as do bem. Você acha que você já viveu algum romance parecido na sua vida? Sim, já vivi um romance, um grande romance. E foi muito marcante pra mim, porque foi meu primeiro amor, assim, foi minha primeira namorada. E, assim, eu acho que marca bastante, né, nosso primeiro amor. A gente demora um pouco pra esquecer, assim. Então, foi lindo também. Foi bem parecido. Foi um pouco parecido, assim, a história do bem. A minha história foi um pouco parecida com a do bem da Sol. Só que era o contrário, por exemplo. Eu era da Praça Seca e ela era da Zona Sul. Então, a gente, pô, a gente marcava de se ver e eu, pô, pegava transporte pra ir ver ela. Era a maior missão. Mas eu acho que o amor faz isso, né? A gente move montanhas pra atacar a pessoa. E foi uma coisa bem linda, assim, na época. Ficou bem interessante. A gente se conheceu, assim, parecido também. A gente se conheceu, tipo, num bar aqui na Zona Sul, que tinha música. E, pô, foi amor à primeira vista. Foi bem maneiro. Vou chorar, vou chorar. A gente chora junto também, porque eu sou muito... Assim, se eu vejo alguém chorando, aí eu choro junto. Não, mas não sei como terminou. Mas fica aí no ar, que se for amor à primeira vista, às vezes volta a reencontrar, né? Então... Exatamente, exatamente. E aí, voltando pra tag, se você fosse pensar em um final diferente. Pro seu personagem em Malhação, pro seu personagem em Sob Pressão. E também um final que você imagina pro bem. Tudo bem, pode ser só, por exemplo, Sob Pressão. Foi uma participação? Não, foi, mas um final que você imaginaria pra ele, que não foi o que rolou. Um final diferente, no caso, né? Um final diferente, né? Que não foi o que rolou na trama. Sim. Por exemplo, em Sob Pressão, o pai do menino que faz o trote racista comigo, o pai dele é rico e ele oferece dinheiro pro meu pai. E no final, no início da história, meu pai pensa em pegar esse dinheiro e acabar com essa história, pra gente não ficar batendo nessa tecla e todo mundo, cada um seguir sua vida. E no final, meu pai, que é o Ayrton Graça, na trama, ele pega o dinheiro e joga longe. E acaba a história, eles vão pra casa, a gente vai pra casa e fica tudo bem. E eu dou um abraço no meu pai. Mano, eu queria muito ter dado um soco nele, tipo, na cara do moleque, tá ligado? Aham, merecido. É, ele ter feito, ele sofrer um pouco, assim, do que eu sofri, tá ligado? Porque, pô, eu tive falta de ar, cara. Fui parar num hospital, tá ligado? Eu quase morri. O moleque ficou lá suave, de boa, o pai dele ofereceu dinheiro. Acho que seria, porra, um gostinho, assim, só um jabzinho, assim, no queixo, só pra ele ficar de boa. E eu sou totalmente contra a violência, mas contra a racista é poucas ideia. Mas seria um final interessante. Outro final que seria também... Eu acho que o final agora, pra história do Edivar na Fé, pro bem e pra sol, acho que tem que ser um final feliz. Eu acho que eles têm que ficar juntos, porque eu sou totalmente Tim Ben Sol. Eu acho que vai ser uma coisa bem bonita de se ver, assim, esse reencontro, como você falou, do amor à primeira vista, do primeiro amor. E eles acabaram voltando, né, assim, reencontrar. Mas precisam ficar juntos, então isso é uma coisa que eu tô esperando bastante. E essa coisa do amor preto também, né, da afro-eficientalidade, do amor afro. Então acho que vai ser uma coisa bem bonita de se ver, a construção dessa família. Não, você... Você fala... Eu nem sei como é o seu relacionamento com o seu primeiro amor, mas aí você falou agora de novo do primeiro amor e tudo mais, eu já tô shippando. Já era. Já criei agora o negócio na minha cabeça. A figura é o Edith tudo na minha cabeça. E em relação ao final do bem, você... Spoiler de novela, eu sei que não pode dar, né? Mas tem alguma coisinha que você pode adiantar, que você já recebeu e que você... Que você tá liberado pra falar? Acho que tem sim. Por exemplo, agora eu comecei a gravar cenas já do bem mais maduro, dele entrando na fase dele advogado. Então eu tô gravando algumas cenas dele já com um terno, dele com a Lumiar, criando escritório, arrumando escritório. Na verdade, dele finalizando o escritório deles, né? O escritório dos Garcia. Então é uma fase mais madura dele que tá bem interessante. Eu tô gravando muito pouco agora com as roupas que eu usava, aquelas busões da época, né? Que ele vai pro vale funk. E tô gravando mais agora de terno, de gravata. Porque a gente tá entrando na fase dele... Do doutor Benjamin, né? Tá sendo bem interessante. Tá vendo cenas bem legais, assim. Explicando a história, né? Essa coisa dele ter perdido o pai. E todo esse desenrolar. A história dele com a Lumiar também, que tá sendo contada. Ai, muito legal. E aí, só pra gente encerrar, assim, eu queria que você me contasse... Eu queria saber se tem... Eu sei, né, na verdade, que tem algumas novidades chegando. Mas eu queria que você me contasse, se você puder, o que a gente pode esperar, além da novela. E também queria saber se tem na música alguma coisa que você tá pretendendo fazer. Porque você também tem uma carreira musical, né? Sim, sim. Pô, então, na verdade, mesmo antes da atuação, né? Já era música, eu sempre cantei. Eu sempre tive meus trabalhos independentes na música. Mas acaba que a galera ficou mais fã, né? Eu recebi mais visibilidade através da novela. E é uma coisa que eu amo também. É... Mas acabou a novela, cara. Tem muito lançamento de som. Tem clipe vindo. A gente tá montando um show pra futuramente. Conteúdo nas redes sociais. A galera pode esperar bastante coisa interessante aí. E... Muita coisa que eu nem sei o que vai acontecer. Mas eu sei que vai acontecer. Então... É... Mas tá vindo com bastante coisa interessante. Assim, tem bastante projeto legal que a gente tá tirando do papel. E coisa mesmo no audiovisual. Por exemplo, série que a gente vai lançar. É... Eu tenho dois filmes pra lançar. Uma série. É... Na Paramount. Então, cara. Tá vindo bastante coisa interessante. A galera pode esperar. Porque... Quando vir, vai vir... O bilhão de... Um banquete. É... Exatamente. Vai vir um banquete aí pra galera poder desfrutar. Nossa. Arrasou demais. Parabéns. E estamos ansiosos pra... Pra acompanhar tudo isso. Conforme as novidades forem saindo também. A gente continua a nossa conversa. E vai atualizando a galera das novidades. Obrigada. Obrigada demais, Isaac. Adorei conversar com você. De verdade. Tamo junto. Eu que amei o convite. Nosso bate-papo. Foi top. É nóis. Obrigada. E até a próxima. E até a próxima.